Oi pessoal, já abri aqui né, agora eu vou dividir o babado com vocês, mostrar, eu sei que muita gente tá curiosa né, vamos lá ver o que é que chegou da mãe guapa ontem, bora lá. Sempre ela cuida nos detalhes né gente, bora lá abrir. Porque simplesmente bom gosto é com ela né gente, bom gosto é com ela, não tem como não. Não existiu esse dia dela mandar uma coisa que eu não gostei, ou dela criar né, uma coisa que eu olhei assim e achei mais ou menos, não. As coisas dela é tudo de maravilhosa pra cima, olha aqui, uma bonequinha agachando, super linda, no banho prata, muito linda né gente. Essa daqui fazendo passada, que parece com aquela outra que eu tenho, mas só que a roupinha é diferente. Já já eu pego pra mostrar pra vocês. Gente, não tá existindo não né, linda, 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 linda de novo. Olha aqui, esse modelo foi um dos últimos lançamentos que ela tinha feito, sendo que ela faz peças exclusivas, do jeito que você quiser ela faz. Mas essa daqui é uma das criações que ela tinha lá. Gente, muito linda, olha isso. E também veio esse modelo, gente, que ele é maravilhoso. Ele é um dos mais queridos pelos homens. Pelas mulheres também, ele é unissex, mas eu digo pelos homens, porque a corrente dele é mais comprida e ele é maiorzinho. Eu tenho ele no prata, ele é muito perfeito, ele é muito lindo. O Luciano tem um prata, ele não tira do pescoço. É muito perfeito. Vou abrir todos pra mostrar pra vocês, fora dos pacotinhos. Abri todos. E olha isso. Gente, ele é muito perfeito, olha isso. Ele é bem comprido, essa dele, ó. Eu acho lindo, lindo, lindo pra usar com decotão. E pra homem, isso é o ideal, tá gente? Já é o tamanho certo, já é tudo certo. Muito perfeito. Lindo, 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 lindo. Sem contar que esse é daqueles que é em titânio, tá gente? Garantia pra vida toda, garantia vitalícia. A pessoa tem que se garantir muito, a loja, né? Tem que se garantir muito pra dar uma garantia sim, né gente? A qualidade dela é uma coisa inegável, porque a beleza vocês já podem ver através da internet, né? Mas a qualidade, pra quem conhece, sabe que a qualidade é top, viu? É top. Agora esse modelo da Azinha. Pessoal, não tem quem não goste desse modelo da Azinha. Ai meu Deus. Olha quem tá me fazendo companhia hoje nos recebidos. Gente, eu fui correndo a atender a campainha. Olha o que era. Tananana. Dois pacotão, top. Mas bora lá, continuar. Voltando, né? Tirando a correria, as campainhas, né? As coisas e tal. Bora lá. Esse modelo da Azinha, ele é super delicado. Ele é aquelas peças coringa, que você for dar de presente, por exemplo. Você não vai errar, porque não tem como uma pessoa que treina, uma pessoa que pega seus belos pesos, né? Não tem como uma pessoa assim, não gostar de uma peça dessa. É muito linda. Peça exclusiva lá da Moiguapo, tá gente? E vamos para os outros. Agora vamos ver essa bonequinha agachando prata. Gente, eu na verdade, eu não me lembro de eu ter o conhecimento desse modelozinho. Pra mim é novidade. Olha. Porque tem ela de frente, né? Aquela que é bem conhecida, que eu vivo com ela no pescoço. Mas esse modelo aqui agachando mesmo, ó. Porque tem a passada, né? A passada. Tá passada? Olha. Linda, 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 linda. Agora vamos ver a passada. Agora vamos para o último, mas não menos importante. Olha que lindo. E vou ter que dividir uma marmotinha com vocês. Gente, eu fiz isso daqui. Não é uma coisa típica, vivi, assim. Não é aquela coisa que diga, olha, isso é by vivi. Não. É by vivi improvisations, né? Eu fui bater umas fotos e eu precisava ter uma boa visualização desses colares que eu queria usar. Não estão todos aqui. Mas, enfim. O que eu quero mostrar para vocês está aqui. Que é isso daqui, ó. Eu fiz isso daqui só para esse local. Gente, porque quando a gente vai bater foto, na boa parte das vezes é correria, é aperto, é coisa e tal. E eu precisava já deixar de uma forma que eu visualizasse tudo e que não fosse ficar enganchando meus colares. Então eu deixei assim. Mas eu vou tirar. Vou colocar nos porta-joias que eu coloco. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A diferença do que eu tinha e do que veio agora. A roupinha é prata e que ela é toda douradinha. Gente, muito bom. Então é isso, gente. Lembrando que lá na Mãe Guapa o frete está fixo para todo o Brasil. Um precinho assim menor do que o pezinho dessa boneca, tá? R$9,00 para todo o Brasil. O site está cheio de promoções. Vou deixar aqui o arrasto para cima para você ir direto para o site. E com promoção, frete fixo R$9,00 e tudo mais, você ainda pode usar meu cupom e conseguir mais belos 10% de desconto, tá? Na sua peça linda, maravilhosa, top, 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 top. O neném!